Eu chamo Minhas e tenho 6 anos. Chamo Ana Rita e tenho 6 anos. Por que vocês acham que o mar é azul? Porque veio do rio. Porque veio das chuvas. Eu sei a resposta. Para os pais sobreviverem. É porque quando uma temperatura começou a esfriar. Caíram muitas chuvas e isso. E formaram mares e risos. Ficam assim quietinhos. Porque elas não conseguem fechar os olhos. Portanto, ficam quietinhos. E eu conheço um peixe palhaço. Por que é que achas que ele se chama peixe palhaço? Porque ele é laranja e é branco. Sardinha, 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 bacalhau, camarão, ovo, nua. O meu tio trabalha no computador no Brasmar. Eu já tenho 4 peixes. E como é que se chamavam? Sim, sardinha, 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 sardinha e ovo, não sei o que estou. Legenda Adriana Zanotto